Fogões Maringá, assistência técnica de fogões, desta vez um Atras Mônaco, já abri ele, já soltei os parafusos da parte de cima, aí está a tampa dele com o vidro, os dois estão juntos e vou fazer a limpeza das quatro bocas, soltei os parafusos, aí estão o local, aí está o local dos parafusos e as presilhas que prendem o caninho de alumínio, está vendo ali ó, aquela presilha ali, hoje eu soltei aquela lá, essa ali está solta também, essa também está solta, caída ali, é onde você solta para poder fazer a manutenção do bico ejetor, o bico ejetor ele solta, ele tem uma borrachinha dentro viu, na hora que você soltar ele, tomar cuidado para não esquecer a borrachinha, a borrachinha de vedação, se você não coloca a borrachinha, fica vazando ali embaixo, olha lá, está solto agora, né, para poder fazer a limpeza do bico ejetor, porque o fogo desse fogão estava muito baixo, baixo demais, muita sujeira, olha o ejetor, e dentro dele tem uma borrachinha preta, que é a regulagem, a regulagem não, que é a vedação, esse aí eu já arrumei, já limpei, vou testar para vocês aí agora o fogo, assim ela está baixa, mas quando ela sobe, coloca a tampa, fica azulzinha assim, esse fogo nem pegava direito, estava tão ruim que nem pegava direito esse fogo aí, os quatro na realidade, está muito baixo, agora já coloquei a abraçadeira, a presilha, né, a presilhinha bem presa para não testar, né, testei também para não ter problema de vazamento, porque você tem que testar, porque você mexeu, soltou tudo, depois coloca a tampa, aí você tem que testar para ver se você não deixou vazamento, se tiver, né, o fogo está saindo, o fogo está saindo, normal, né, está tudo limpo agora, está tudo limpo agora, então, depois que você limpou tudo, você vai checar se tem vazamento, olha lá, para não ter o perigo de correr vazamento aí dentro, né, Deus o livre, você solta todos os canos, já aconteceu de cliente fazer isso, soltar todos os canos, depois deixar vazamento embaixo, e funcionando o fogo assim em cima, assim, olha como é que ficou o fogo, um maravilhoso, um fogo bem grande, um fogo alto, estava falando com a moça da cozinha, esse fogão aí, esse fogão nem pegava fogo, né, não tinha nem fogo, olha como ficou, ficou com a manutenção Atras Mônaco, muito boa, graças a Deus, deu certo, ficou um fogo muito bom embaixo, explicando para ela, embaixo, 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 todos tem baixo, né, Às vezes é, né, o regulador também, mas no caso aí não, no caso aí era o Pro, a sujeira no injetor mesmo, estava tudo tupido, como que ia funcionar, valeu pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, até a próxima manutenção, valeu pessoal.